Olá, eu sou a professora Ueyla Graciela de língua portuguesa e o tema da nossa aula hoje é conhecendo as letrinhas do alfabeto. Vamos lá? Você vai precisar de caderno, lápis grafite, borracha e lápis de cor. De olho no texto. Vamos lá? Olha aí que bichinho diferente, gente! Eu trouxe para vocês um bichinho bem diferente. Eu vou ler e vocês aí em casa vão ler junto comigo. Um bichinho diferente. Era uma vez um bichinho diferente. Ele era muito esperto e também inteligente. Tinha 26 patinhas, cada qual com uma letrinha. E por onde passava, nascia uma palavrinha. O nome dele eu não sabia. Ainda bem que descobri o alfabeto. Ele disse e eu nunca mais esqueci. Olha aí! Para aprender cada patinha desse bichinho, para conhecer, a gente precisa conhecer o alfabeto. Vamos conhecer? Vamos lá! Vem comigo! Olha aí! Eu tenho quantas patas tinha o bichinho. Você lembra na história quantas patas tinha esse bichinho? Olha aí a quantidade de patas que ele tem. 26 patas! São muitas, não são, gente? Eu também acho. Vamos lá! O que tinha nas patinhas deles? Observe a patinha. Bem bonitinha. O que é que tinha? Deixa eu escutar. Ah! É isso mesmo! Letras! Tinha letras na patinha do bichinho. Olha aí! Vamos conhecer essas letras? Agora, eu vou apresentar para vocês essas letrinhas que tinha na pata do bichinho. Vamos lá! A. Falem aí em casa comigo, tá certo, gente? Eu vou mostrar, mas eu quero ouvir todo mundo falando. B. C. D. E. F. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S, T, U, V, W, X, Y e Z. Vocês conhecem a primeira letrinha do alfabeto? A primeira letrinha do alfabeto é a letrinha A. Agora aí em casa, você sabe qual é a última letrinha do alfabeto? Acertou! É essa mesmo, é a letrinha Z. É a letrinha Z, a última letrinha do alfabeto. Vamos lá! Agora, vamos conhecer algumas palavras que se iniciam com a letra do alfabeto. Vamos observar algumas letrinhas, algumas palavrinhas que fazem parte do nosso alfabeto? Vamos lá! Eu tenho um bola e bola começa com qual letrinha? Olha aqui, com a letra B. E tenho cavalo. E cavalo começa com qual letrinha? Com a letra C. C de cavalo. D, dó. D, dó. Começa com qual letra? Com a letra D. Fá, cá. Fá, cá. Olha a letrinha. Você conhece que letrinha é essa no nome Fá, cá? Quem conhece? É a letrinha F. Isso mesmo, a letrinha F. Vocês conheceram, está vendo? E tenho jaca. Jaca. Sabe que letrinha é essa? Jaca. Vocês conhecem? Isso mesmo, a letrinha J. J de jaca. E temos gato. Gato. Qual é a primeira letrinha da palavra gato? É a letrinha G. G de gato. E tem macaco. A primeira letrinha do nome macaco é a letrinha M. Luva. Aquela que a gente coloca nas mãos. Luva. Qual é a primeira letrinha do nome luva? É a letra L. Vamos lá. A gente tem a letra B, C, D, F, J, G, M e L. No início das palavras. Agora, vamos descobrir com qual letra se inicia o nome das figuras. Eu tenho bola, carro, foca e gato. Olha, começa com B. Bola começa com B. Foca começa com F. Carro começa com C. E gato começa com qual letrinha? G, B de bola, C de carro, F de foca e G de gato. Conseguiram? Muito bem! Conseguiram entender aí em casa? Parabéns! Agora, vamos brincar? Vamos descobrir nesse quadro letras. Estão tudo misturado. Eu tenho letras, eu tenho números. Vocês conseguiram encontrar alguma letrinha? Eu consegui. Você conseguiu? Muito bem! A letrinha Z. Encontra mais uma. Hum... Já olhei aqui, ó. R, P. O numeral 5 é letra? É? Não, é não. O numeral 5, não. S é letra. Vamos para mais uma. M é letrinha. O numeral 9 é letra? Faz parte do alfabeto? Não, muito bem! Não, não faz. A letrinha A faz. C também. E o B também faz. O numeral 8 faz parte do alfabeto? Não, são números. Letrinha E, letrinha G. O numeral 4 faz parte do alfabeto? Não, não faz parte do alfabeto. Então, eu não vou circular ele, tá certo? A letrinha L faz parte? Faz parte do nosso alfabeto. E temos a letrinha U. Também faz parte do alfabeto. Agora, vamos para o nosso desafio. Escreva uma palavra com a primeira letra do alfabeto. Você vai escrever uma palavrinha com a primeira letrinha do alfabeto. Pinte a última letra da palavra. Quando você terminar de escrever a palavra, você vai pintar a última letra com a cor que você mais gosta, tá certo? Então, a gente se encontra na próxima aula. Beijo e até a próxima!